Saudações pessoal, eu sou Ismael Bigelmeier e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estão vendo isso aqui? Ouro! Hoje eu vou ensinar vocês a colocar ouro no colarinho de uma faca gaúcha. O ouro vem tendo bastante destaque na cutelaria nacional nos últimos tempos, pois valoriza a sua peça e os clientes têm gostado bastante. Então a partir de agora, um vídeo bem simples de como aplicar um enlay de ouro no colarinho de faca gaúcha. Se você curte meus vídeos, se você tem gostado, tem aprendido, a maneira mais legal de agradecer é se inscrevendo no canal. Então, para mim vai ser uma honra te ter como inscrito aqui. Certo? Então vem comigo! As ferramentas que vocês vão precisar é uma canetinha permanente, um arco de serra de oríveis, o ouro e um paquímetro. Eu uso um paquímetro traçador, esse paquímetro que vocês podem comprar em alguns revendedores brasileiros ou diretamente no AliExpress, ou essas lojas que vendem produtos chineses. A serra de oríveis, nesse caso aqui, vai ser uma serra de número 6. Deem preferência para a marca Gold Shark ou alguma outra semelhante que seja amarelinha, que seja dourada. As serrinhas azuis têm um revenimento mais alto e elas não cortam tão bem. Certo? Aqui temos o colarinho da faca. Um colarinho de faca gaúcha. E nesse centro aqui, aqui no centro, eu vou colocar dois enlês de ouro. Certo? Então a gente tem que fazer esse processo antes de temperar a faca. Então nós vamos fazer dois cortes e nesse corte a gente vai colocar o ouro depois que a faca estiver em fase de acabamento. Então isso aqui se faz antes da tempera. O ouro que eu estou usando é esse fio aqui. Esse fio tem 0,8 milímetros e é um fio redondo. Ok? Então para começar, a gente vai primeiramente fazer a marcação de onde vai ser colocado o ouro. Como vão ser dois fios, eu vou dividir bem certinho. E olha só, o paquímetro traçador, ele faz esse efeito de riscar. Ele risca bem bonitinho. Fica um risco bem fininho. Para isso também é muito importante, a faca está bem esquadrejada no guia de lima. É muito importante um guia de lima bem retificado. Eu uso os produtos da T-Force na minha oficina, que são extremamente bem feitos. Beleza? O risquinho está pronto. Vamos para o outro lado aqui. Essa marcação tem que ser bem feitinha. E outra coisa, essa marcação deve ser respeitada. A gente tem que respeitar essa marcação. Agora, vou pedir para o meu cameraman mudar de posição. E agora a gente vai começar a fazer a parte da serra. A parte da serra, você tem que começar por baixo da faca. Inicia sempre por baixo. Vou tentar focar aqui. Começa o corte por baixo. Por que por baixo? Se tiver alguma diferença entre o começo e o final do corte, pelo menos vai estar embaixo. Mas o bom é que não tem essa diferença. Vamos começar agora o corte. Coloca a unha. E o risco está ali para ser respeitado. Então você tem que serrar exatamente na linha. Primeiramente um corte bem raso. Somente para fazer a marcação. O corte raso. E depois a gente vai afundar a profundidade total da serra. A serra vai aprofundar mais ou menos um milímetro. Aproximadamente dentro do corte. Essa serra aqui é uma número 6. Versão grossa. Não compre nenhuma serra que tenha o número barra zero. Quando você compra alguma serra que tenha o número barra zero, elas são extremamente finas. Certo? Então o que eu vou fazer agora, para o vídeo não ficar muito longo, é fazer essa marcação nos dois lados. e depois eu vou fazer isso aqui. Eu vou afundar bem o corte até que a serra desapareça lá dentro. Está vendo? A serra já está no fundo. Então eu vou fazer um corte profundo onde toda a serra vai ficar dentro do colarinho. Nessa parte aí. Certo? Então daqui a pouquinho a gente já volta com tudo cortado. Aqui vocês podem ver agora que os cortes já estão feitos. A serrinha. Pode ver que ela entra toda. E a faca já está temperada. Então já passou um dia agora. A faca, você pode ver. O colarinho já está limpo. A faca já está temperada. Está pronta para revelar. Só que antes da revelação a gente vai fazer a colocação do ouro. Certo? Para colocar o ouro Esses canais devem estar bem limpos. Então uma das coisas que eu uso é a lixa de lixadeira. Vocês vão poder rasgar uma tirinha bem fininha aqui no canto. Junta alguns fiozinhos dessa lixa. Aí vocês torcem ele. Enrola o fiozinho. E lá dentro do canal vocês vão fazer a limpeza. Vocês vão deixar bem limpo para a remoção dos resíduos da têmpera. Do óleo e algumas carepinhas. Então deixa isso aqui bem limpo. Certo? Eu estou com o ouro aqui. E agora para iniciar vocês vão ter que ter um alicatezinho. Vocês podem usar um alicate de cutículas. Que ele funciona bem. Então o início do corte a gente vai fazer um leve chanfro no ouro. Eu já estou com ele levemente chanfrado aqui. Mas eu vou tirar um cantinho novamente. Importante guardar todos os retalhos de ouro. Então eu fiz um pequeno chanfro no início. Que é onde o final do ouro vai casar em cima dele. Certo? Então isso é importante. Beleza? Uma coisa que pode ser feita é adicionar um pouquinho de cola aqui, tá? Eu vou pegar uma colinha e a gente vai dar um pinguinho de cola. Eu vou usar essa cola aqui. É uma super cola preta. Vou dar uma gotinha aqui em cima. Pego uma serrinha já usada. e vou largar lá no cano. Certo? Importante também é começar embaixo, tá pessoal? Porque se der algum problema na emenda pelo menos vai estar embaixo. Então beleza. Agora a gente vai colocar a ponta do ouro Vou colocar assim ver se eu não vou conseguir filmar assim. Coloca a pontinha do ouro e com o martelinho a gente vai pregar ele. Tá? O martelinho que eu estou usando é o mesmo martelinho de desempenho o martelinho que eu uso o martelinho que eu ganhei do meu amigo Luciano Dornelis. Esse fio de ouro também Epa! É importante que esse fio de ouro esteja recosido, tá? Ou seja esteja bem macio ele tem que estar bem mole pra isso vocês podem usar até mesmo um maçarico mas cuidado pra não derreter, tá? Se ele der uma encandecida de leve já é o suficiente pra ele ficar bem mole então ele bem macio ele vai entrar até o fundo. Vamos tentar filmar desse lado aqui se for dar certo assim então agora eu vou esticar o ouro ele já está bem preso ele já entrou então eu vou esticar ele e com o martelo eu vou fazer ele entrar todo ele dentro da ele chega a dar essa espanada ali, mas é natural que isso aconteça aquilo ali é sobra que a gente vai depois recuperar vou dar uma torcida agora aqui vai estar bem firme já, tá? inclusive até vocês podem até usar um alecate sem dentes assim como esse esse é um kit da Craftman então pode ser usado agora a gente vai fazer esse processo todo ao redor pregando o outro kit beleza vou mudar agora vou movimentar a faca de novo deixa bem apertado para não correr o risco de cair esticar o ouro e vamos pegar vocês até podem podem adicionar essa cola em toda a volta não tem problema nenhum eu faço isso bastante também dependendo da da espessura esse ouro aqui ele está bem bom ele vai firmar bem então não vai ser problema você pode colocar a colinha para garantir que vai ter uma fixação bem melhor para não soltar com o tempo então cada pouco pode colocar a colinha lembrando mais uma vez que esse fio tem 0,8 milímetros é um fio de 0,8 milímetros então nós vamos fazer isso aqui em toda a volta e a gente já vai voltar agora com o final dessa primeira volta então aqui agora no final tem que tomar bastante cuidado já tem uma cola que ficou de antes então a gente vai se aproximar bem nós vamos se aproximar bem daquele de onde a gente começou a gente vai chegar bem pertinho mesmo e agora com um alicatezinho com aquele mesmo alicate de antes ou melhor até um alicate de cutículas eu estou sem um aqui a gente vai fazer um cortezinho chanfradinho também parecido com o outro e agora ele vai ir por cima certo? vamos remover esse excesso de cola aqui fica mais bonitinho e agora nós vamos pregar ele por cima ele vai passar por cima e agora com muito cuidado a gente vai pegar uma só pegar uma folha de papel e coloco embaixo aqui vou colocar a morsa para o lado dela vou empurrar ela aqui esse papel agora vai ser importante porque a gente vai vai recuperar aquela sobra de ouro que tem ali aquilo ali deve ter em torno de umas 0,3 gramas o que é bastante então com uma faquinha eu uso isso aqui um estiletezinho vocês vão cortar esse excesso vou deixar cair em cima do papel depois a gente vai guardar eu guardo todo o resíduo de ouro eu guardo dentro de um vidrinho aqueles vidrinhos de vacina de cachorro um vidrinho pequenininho fácil de conseguir olha só está saindo inteirinho vou deixar tudo cair no papel mais uma pontinha aqui a gente vai removendo vai tirando tudo e daqui a pouquinho a gente já vai voltar com ele para fazer a parte final que é lixar então aqui eu já aproveitei e fiz os dois lados exatamente iguais não muda nada um do outro então agora ainda a gente tem bastante resíduo eu passo o dedo em cima eu sinto que ainda tem ouro para cima ele está então agora eu vou pegar uma lima e a gente vai limar esse excesso aqui pode ser uma lima até grossa vou pegar essa aqui então a gente vai tirar esse excesso que também vai produzir uma serragem que vai ficar na na folha de papel olhem a quantia de resíduo que caiu isso tudo é ouro ouro 24 então a gente tem que aproveitar ao máximo agora com a lima antes de dar acabamento a gente vai aqui até a lixa 1200 antes de dar acabamento a gente vai remover um pouquinho do pouquinho não todo o excesso que está sob saliente como o colarinho está temperado então risca bem pouquinho vamos lá vamos remover esse ouro vamos fazer toda a volta a gente já volta com ela pronta para usar a lixa beleza já limamos o excesso aqui na folha vocês podem ver todo o ouro agora está no meio eu faço tipo um funelzinho e vou largando ele no vidrinho que eu guardo isso aqui para voltar a virar fio depois então agora a gente vai fazer um acabamento com lixas então lixa 400 600 e 1200 tá 400, 600 e 1200 lixar todo ele até que não fique nenhum risquinho nada, nada, nada ele fica bem legal inclusive se tiver algum risco mais profundo isso se tiver algum risco mais profundo a emenda tinha um pontinho pode ver que saiu olha como ficaram as emendas do ouro estão vendo ficam imperceptíveis pode até usar ajuda aqui de uma lima para lixar bem no centro certo? então daqui a pouquinho a gente volta com a lixa 1200 já acabando isso aqui vamos deixar bem acabadinho então aí pessoal acabamento já finalizado lixa 1200 apesar de que no vídeo o ouro não fica tão aparente mas ele é um ouro bem mais alaranjado por ser ouro 24 dá para ver um pouquinho aqui e agora a faca a lâmina está pronta para ser revelada agora ela vai para a revelação e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do resultado e do contraste que o ouro dá durante durante esse processo de revelação bem bacana mesmo então pessoal para finalizar o vídeo agora vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que ficou olha aí esse é um padrão turco modificado se você tiver interesse em aprender mais sobre revelação de damasco ou confecção de aço damasco ou cutelaria de forma geral conheça meus cursos eu tenho vários cursos online onde eu ensino fazer coisas desse tipo aqui certo pessoal contem comigo próximo vídeo estamos aí de novo um abraço